Gente, cheguei aqui na obra. Faz um tempinho que eu não venho aqui e vamos ver como é que tá? Porque eu acho que muita coisa já mudou. Já tô vendo logo por aqui, ó. Por essa fachada aqui, cheia de pedra, cheia de areia. E obra é o seguinte, né? Por mais que você ache, ah, é só um negocinho, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, tem coisa pra ser feita, hein? Então o Leandro falou, falou, nossa, tem tanta coisa pra fazer lá ainda. Eu acho que sim também. Mas tá bem, tá bem adiantado. E em breve estaremos aqui, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Porque se abriu essa porta desse tamanho pra mim, é porque acredita no meu potencial. E Ele acredita em mim. E eu quero todo mundo aqui comigo. Vamos ver o que que já mudou por aqui? Gente, seguimos, seguimos, seguimos. Nossa, eu fiquei uns... Ah, alguns dias sei vim aqui. E olha como já tá diferente. A fachada. Lembro que tinha até uns... Umas árvores, umas coisas. Não tem mais. Recepção. Tá uma bagunça ainda, né? Aí chegando aqui. Aqui a gente vai ter um armário. Um armário não, né? Um expositor aqui com as nossas... As nossas mercadorias. Nossas mercadorias. Nossos produtos. A lojinha da Rita, Beli Boutique, vai ser aqui. Já tem os móveis aqui também. Uhul! Vamos ver o banheiro. Também não mudou nada ainda. Sala de procedimento. Ó, tá sendo bem trabalhado a par do gesso. Esse é o salão de procedimento. Ai, olha. Me sinto desfilando aqui em breve com tudo isso pronto. Aqui também salinha de procedimento. Aqui vai ser uma sala de consultoria. Aqui é sala de leadene. Gente, ah, mas é mais gesso que tá, né? Vai fazendo mais essa parte de gesso. De parte de elétrica. Nossa, mas já deu uma boa limpada, né? Essa sala aqui vai ser uma sala assim, ó. Diferentona. Diferente do que já tem lá. Porque lá na clínica nova não tem. Essa sala não tem, não. Aqui vai ser um outro consultório. Aqui vai ser um outro consultório. Seguimos. Ó, lá em cima do escritório do Leandro. Vamos lá, bebê. Aqui vai ser o financeiro. Gente, quero que vocês vejam esse diário de obra. Tipo assim, a hora que tudo estiver pronto. Depois a gente vê essa bagunça aqui. Essa aqui é a sala da gerência. Vê toda essa bagunça e a hora que vê tudo prontinho. Ó, aqui lavabo. Aqui vai ser uma sala de máquinas. Cozinha. O Antônio é o cozinheiro da vez. Ele tá aqui preparando o rango para os pacientes. O que vocês vão querer comer hoje? E aqui fora? Aqui fora vai ser uma sala de treinamento. Sala de treinamento. Gente, eu quero que vocês gravem muito bem essa bagunça. Porque em breve, ó. Tem até umas privadas. Em breve. Pensa que aqui vai ser um mundo. Um mundo da beleza, bebê. Ó, aqui é uma sala de treinamento. É isso aí. Ai, eu tô vendo essa bagunça aqui. Eu acho que eu não sei nem por onde eu começaria. É isso aí. Quero ir mostrando pra vocês. Cada vez que passar. Mas como que tá sendo feito. Pra vocês vivenciar comigo essa obra. Vivenciar comigo essa nova fase. Essa nova etapa da clínica Lidiane Martins.